Estamos começando mais um Café com Selinho e hoje eu estou aqui com um querido amigo muito feliz de revê-lo, meu queridíssimo Alexandre Barros. Que prazer estar com você de novo aqui, Alexandre. É tudo meu, Marcelo, te reencontrar aqui. Faz tempo, hein, Ale? Faz tempo. Aí um dia eu estava assistindo a televisão, vejo a série da Hebe, aí vejo o teu personagem, falei, pô, Marcelo, mandei uma energia pra você. Falei, pô, legal, quem sabe a gente se reencontre. Aí, de repente, no outro dia eu vejo uma foto sua com uma atriz. Ele falou, não, vou mandar uma mensagem pra ele, a gente se reencontrou e estamos aqui hoje. Muito feliz. Obrigado pelo convite. Uma ótima, uma alegria. E quando você falou, eu vi uma foto sua com uma atriz, eu falei, a Renata abraça. Exatamente. Estão sempre juntos. Sempre, eu conheci a Renata no musical Hebe, que ela fez a Nair Belo. Você não chegou a ver o musical? Não cheguei a ver o musical. Ai, foi tão lindo. Mas vai ter de novo, não vai? A gente quer, o Cláudio... Pelo amor de Deus. É, é, o Cláudio tá com projeto. Eu tava gravando essa época, eu lembro disso. É. Quem fez a Hebe, né, minha mãe, foi a Débora Reis, foi maravilhosa. Eu lembro, super elogiado na época, super, super. Foi lindo. Acho que ele ficou uns seis meses em cartaz, sempre lotado. E o Cláudio, a gente sempre fala aqui pra voltar, porque foi um sucesso. Já o filme, a série, eu prefiro não comentar. É, eu acho que deve ser difícil pra você, né, Marcelo? Eu vi a série, eu gostei, mas você é a pessoa que vivenciou tudo isso. É, é. Então, pra mim, eu vejo uma situação que eu não conheço, mas pra você que viveu uma situação que talvez não tenha se passado como era realmente... Sim, muita coisa me chocou e tal, mas enfim... Já tá tudo. Já foi, né? Agora, realmente, eu falo sempre, Cláudio, tem que resgatar o musical, que o musical era muito fiel à realidade, sabe, Alexandre? O que eu discordei da série é que teve muita ficção. O musical foi fiel, chorei, porque pra mim é sempre uma surpresa. E quais eram as músicas que eles cantavam, assim, no musical? A trilha de quem que cantava? Ah, eu tinha várias, assim, mas a marcante é a do final, né, que ela canta o Você Não Sabe, que do Elas Cantam Roberto, que minha mãe abriu o Elas Cantam Roberto. E a Débora encerra o musical, ela sobe numa escadaria, assim, lá em si. Nossa Senhora, vai ali... Tem que voltar, né? Agora, se Deus quiser, o ano que vem, se Deus quiser. A gente voltando à vida normal. Deixa eu apresentar o Alexandre, né? Dispensa apresentações, porque ele é ator, todo mundo conhece. Alexandre Bagos, ator. Você é diretor também, né, Alexandre? Não, eu sou mais produtor, né? Mais produtor. Produtor, né? Produtor, tô produzindo agora... Bom, já fiz novelas, né? Sim, teatro, agora eu já produzi uma peça de teatro que foi Fechim Diabólico, do Hitchcock, que é um texto do Patrick Hamilton também, em 2012. Foi um grande sucesso, espetáculo, e agora tô com mais um espetáculo que eu tô produzindo. E também agora tô produzindo um audiovisual, que eu não posso falar ainda, que a gente tá fazendo uma parceria com o David Schumann, pra gente fazer uma apresentação nos Estados Unidos desse projeto, que é uma história de um brasileiro que a história só aconteceu nos Estados Unidos. É, você me contou aqui em off... Não, mas eu vou voltar, se Deus quiser, pra contar essa história. Que é uma história bem interessante, sim. Antes da gente fazer uma passagem, por várias coisas que você fez, eu queria saber, a pandemia afetou muito o seu trabalho, né? Porque quem vive de... Parou, né? Parou. Parou. Até hoje, né? Nós estamos... Desde março, realmente, quando começou, parou tudo, ficou tudo parado, né? Então, afetou demais. É, muito difícil, né? Publicidade, eu tinha campanhas que eu tava fazendo pra publicidade de um banco, foi tudo cancelado. Mas a vida é isso, a gente tem que se reventar e tocar, né? Mas realmente, afetou bastante. Verdade. Deixa eu contar pro povo como eu conheci o Alexandre. Primeiro, antes, somos amigos, parceiros de academia, né? Quando fazemos a... Ainda era a fórmula, né? Era a fórmula academia. Fórmula academia, no Marketplace, com o Tazei, com o Tazei, com o Tazei, com o Tazei. Você tem no meu programa, na Altv, né, Alexandre? Sim, na Altv, tenho gravado esse programa. Tenho lá o... Nossa, que bacana. DVD, né? É. DVD que faz, DVD. Depois eu vou mostrar pra você. Que legal. Mas eu conheci o Alexandre quando você fez um comercial do Vic Pirena, né? Nossa Senhora. Foi o lançamento do Vic Pirena no Brasil. É? É, eu e a Cintia Benigny. Olha, você lembra que ano foi isso ou não? Cara, século passado. Século passado. É, acho que era modelo ainda, nem tinha começado a carreira de ator. Mas foi um filme bem bacana e foi o lançamento de uma marca que tem até hoje. É, e ficou bem bacana. Você chegava todo gripadando. Foi bem legal. Bacana. Foi legal. E eu lembro muito de você também no Presença de Anitta, que foi bárbara. Presença de Anitta foi o primeiro trabalho na televisão. Foi em 2001. O ano que vem vai fazer 20 anos. Até encontrei outro dia na Mel, a gente tava falando na Mel Lisboa. É, a gente tava falando pela Mel Lisboa, bárbara também. É, a gente tava falando pelo Instagram e tal. A gente vai se reencontrar com o Léo Majorim também. Ah, e o Léo tá me devendo uma entrevista, Léo. Porque ele marcou, ficou todo empolgado. Depois, não sei o que aconteceu, acho que ele teve algum trabalho. Então, Léo, vou te cobrar. Ele era um moleque. Na época, a gente voltava, isso faz 20 anos, né? É, é. Até hoje era moleque. Então, ele era um bebê. Tinha espinha. É, é. O Léo é um querido, um grande ator, um parceiro. Falei com ele também outro dia. E eu me lembro que quando a gente voltava do Rio, do aeroporto, ele estudava no Indá, que ainda morava no bairro do Itaim aqui. Eu deixava umas caronas pra ele e a gente tá se reencontrando. É, o Léo eu encontrei no musical, no web. É. É, eu não conheci ele pessoalmente. Ah, o Léo é um querido, um grande ator também. E a gente se reencontrou que, trabalhando, que eu fiz os 10 mandamentos na Record 2016, ele ia começar a fazer o Josué, que era a próxima temporada. A gente fez algumas cenas ali juntos e eu tava saindo e ele tava entrando na nova temporada. E o José Maia, né? O José Maia foi um cara muito bacana. É, entrevistei ele. Gosto ele demais. Bacana. Foi triste o que aconteceu. Muito. Eu acho que houve um erro, claro, ele errou, mas eu acho que também, não sei, eu acho que teve um exag... Não sei, é difícil falar, né? É. Mas a gente lamento. Lamento. Um grande ator. Um grande ator. Um talento. Eu entrevistei ele há muito tempo. Por quando que? Por programa da minha mãe, que minha mãe tá na RedeTV, eu fiz algumas matérias externas. Não lembro se essa chegou aí ao ar, porque logo ela adoeceu, então eu não sei se chegou ao ar. Mas ele foi um doce, um encanto, sabe? Muito querido. Um parceiro, assim... E eu me lembro que foi o primeiro trabalho que eu fiz na televisão, na Globo, e nessa época eu era apresentador do Entertainment Television. E nessa época o Tacla tinha me convidado pra fazer um espetáculo dele, que era o musical, que era Vítor ou Vitória. Ah, tá. Eu assisti um filme. E aí eu tinha já combinado com o Tacla, eu tinha ido pra Salvador, acho que fazer uma matéria pro I. E nessa mesma época que eu tava lá, o Luiz Antônio Rocha, produtor de elenco na época, me ligou, Alexandre, o Ricardo Ort, que eu ia te conhecer pra fazer... Aí eu falei, putz, eu fiquei feliz, né? Aí eu voltei, falei com o Tacla e falei, Alexandre, não tem como conciliar na época. E eu acabei fazendo o Presidente Janito, foi sensacional. Bárbara. E forte, né? É, e forte. E assim, então o Zé Maia foi um cara muito bacana, porque eu tava muito ansioso, nervoso. E aí você tendo um parceiro do lado, um cara que já é experiente, aí relaxa e você toca o barco. E você sabe, o Presidente Janito tinha o fundo musical, a trilha sonora. Eu acho assim, tem certas músicas que só podem ser cantadas por aquelas pessoas. A Maísa, cantando Nemekite Pá. Arrepiado, tô arrepiado. Arrepia, né? Arrepia, cara. Nossa Senhora. E eu me lembro que o final, pra mim o final de Anitta foi o final mais chocante de todas as novelas e séries que eu vi pra mim, né? Que o Zé Maia tá com a Anitta, a casa começa a pegar fogo. Você não sabe se é fantasia, se é real, na loucura dele. E a gente, a família toda cantando Noite Feliz, intercalava. Nossa, eu fico arrepiado. É verdade. E eu me lembro que terminava assim, não terminava e já entrava os letreiros no final. Pra mim, quem viu sabe o que eu tô falando. Realmente foi um final assim, muito marcante. Foi, foi mesmo. A série foi marcante. Foi mais. 16 capítulos foi um sucesso na época da sua Mel, né? Quantos capítulos foram? 16. 16 capítulos. Eu me lembro quando a gente chegou lá, a gente recebeu 15 episódios, né? É. O último. Só no último. Só no finalzinho. Foi legal esse suspense, foi legal. Muito legal, muito legal. E aí depois você fez várias novelas. Aí eu fiz novela no SBT, aí fiz Marisol na época. E aí fui pra Globo e fiz outras novelas, Malhação, Pé na Jaca, aí Salve Jorge. Aí fiz na Bandeirantes também. Aí fiz na Record Os Dez Mandamentos. E depois, depois, então, eu depois fiz duas temporadas de Malhação, fiz Água na Boca aqui na Bandeirantes, fiz séries também, fiz longa-metragem. Aí em 2012 fiz a minha primeira produção de teatro, que foi Festim Diabólico, que foi uma loucura, assim. Eu tava assistindo o filme do Hitchcock. Eu falei, nossa, eu quero fazer esse personagem. Porque a minha formação é no cinema, né? Eu me formei com a Fátima Toledo. Eu tinha feito duas, três peças. Eu falei, meu, mas como é que eu vou fazer? Aí passou o making-off, porque eu me lembro que se passava dentro de uma casa. Eu com cabeça de produtor, eu falei, meu, isso pra um teatro vai ser maravilhoso. Aí eu vendo o making-off e vi que era uma peça de teatro, uma história verídica de Patrick Hamilton, que o Hitchcock adaptou pro cinema. Que legal. E na época ele ganhou o Oscar, inclusive, foi em 48, porque ele inovou o cinema, que ele fazia o rolo de filme de cinema, tinha 10 minutos cada rolo, e aí então era sem corte. Então cada 10 minutos ia e ensaiava. Aí quando terminava os 10 minutos, ele ia pras costas do ator e voltava já pro novo plano. Sequência de novo, acho que tem oito planos. Maravilhoso. Aí produzi, comprei os direitos, montei uma equipe maravilhosa e ficou na época entre as dez melhores peças pela Folha de São Paulo. E eu fiz o personagem. Então a gente consegue realizar o filme. Com certeza. Qual que você fez com a Lolita? Com a Lolita eu fui pé na jaca. Pé na jaca? Foi em 2007. Sempre voltava com ela, que a gente é de São Paulo, gravava no Rio. Era uma época que tava com crise, a coisa dos caras que comandam, a gente ficava uma hora e meia, eu, ela, o Fulvio e o Stefanini voltando e ficava em cima de Ubatuba, girando o avião, você olhava na janelinha assim, 200 aviões. Ai meu Deus do céu. Mas ela era uma querida, a gente voltava e ela contava todas as histórias dela, com a Hebe, enfim, uma querida. A Lolita foi homenageada, ela foi uma presença muito forte no musical, quem fez ela foi a Renata Witt. Ah, sim, claro. E aí a Silvinha, né, que é a filha da Lolita, que tá morando em João Pessoa, trouxe a Lolita pra assistir ao musical. Ela tá morando em João Pessoa? João Pessoa, João Pessoa. E aí a Lolita veio especialmente pra assistir ao musical, foi ovacionada durante a espetávola, para aí, todo mundo homenageia a Lolita. A história dela com a sua mãe foi uma história bacana também da Lolita, né? Sim, grandes amigas, grandes amigas, né? Vamos tomar um cafezinho? Vamos? Toma o seu cafezinho aí. Pode tomar, porque senão vai esfriar. Pode tomar? Vai tomar. O café Felice, saborosíssimo, tá fazendo o maior sucesso. E isso aí, Ale, o drip é um charme. Você não conhecia, né? Não conhecia. Você põe com a na hora. Eu sou apaixonado por café, eu achei muito legal isso. Ah, eu vou te dar, depois pedi um kit pra você levar, com certeza. Porque, pô... Sente o saborzinho da... Olha o cheiro. É bom, não é? É bom. Ver se tá gostosinho aí. Bom. Café. Bom demais, né? Café. Café de verdade. Minas, Minas Gerais? Minas, Machado, Minas Gerais. Delicioso. Adorei, vou tomar mais um bolo. Então, fica à vontade. Estivemos lá na Fazenda A gente feliz, fomos muito bem recebidos. Bom mesmo, hein? Bom demais, não é? Todo mundo adora. Café de verdade, né? É. E a Lolita tinha o Quairto Sítio lá. E eu voltei a Machado 40 anos depois e fizemos grandes amigos. Renata também esteve lá, Fabrício. Legal. Então, o Café Felice aqui. Maravilha. Nosso parceiro. Nossa, delícia mesmo. Pode tomar à vontade. É legal que você joga água nisso, nesse sachêzinho, né? Como é que é o nome? É drip. 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 Não, e é um charme. Você jogava quente, fica quentinho. É, é muito legal. Minha mãe ia amar, ela ia falar que gracinha. Ela gosta de café? Ela gostava de café? Eu gostava, eu gostava. Eu sou apaixonado por café. Sou viciado no café, adoro. É, delícia, né? Cafézinho é o sabor do Brasil, né? Você faz café bem? Você faz direitinho? Eu faço. Faz? Porque nós estamos com a Renata Brás, lá em Machado, na Fazenda Rancho Feliz, mostrando como se faz um bom café. Com você, Renata. Vamos ver. Oi, Marcelo. Bom, eu estou aqui na Fazenda Rancho Feliz. Você já conheceu, é muito lindo. E com uma dica da Brás, ó, como fazer um café especial bom. Estou com a barista Nicole. Você sabe o que é barista? Então a Nicole vai contar pra gente. Barista é basicamente aquela pessoa que extrai o café da maneira correta. Então é você saber dosar a quantidade certa de pó e água pra conseguir extrair todas as qualidades sensoriais que o café tem. Porque o café, como a gente já falou, ele é uma bebida tão refinada quanto o vinho. A gente que não dá o devido valor. Aí, tem diversos métodos e várias técnicas que a gente pode fazer pra melhorar a extração do seu café e deixar o seu café melhor. Esse método é o V60. Antes de tudo, a gente sempre tem... Mesmo quando a gente não precisa ter um V60 pra fazer isso, mas a gente tem que escaldar o filtro com água quente pra poder limpar, tirar o gosto de papel. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é colocar o pó. Aí a gente mói na hora e coloca o pó. Certo? Ai, eu adoro o cheiro. Esse pó, como ele foi moído na hora, ele traz mais frescor pro café. Então não vai ser um café tão oxidado, a gente fala. Vai ser uma bebida mais limpa. Certo? Tá, mas e aquele pó que demora pra chegar na nossa casa, né? Que você falou, esse aqui é o fresquinho, agora. Que saiu da fazenda. Aquele pó, ele tem a sua qualidade, só que ele vai ser um pouco menos fresco. Não tem problema. O que é importante é o armazenamento correto desse pó. Vamos mostrar como é que faz? Vamos mostrar. Colocou o pó. A gente sempre, pra colocar a quantidade correta de água, a gente costuma colocar 30 segundinhos, que é pra começar a fazer a extração do pó. Então você molha. Ó, por que que tem que fazer esse movimento devagarzinho? Esse movimento, ele vai ajudar a molhar todo o pó. Então vai extrair, vai ser uma extração mais uniforme. E aí você deixa descansar um pouquinho o pó por 30 segundos pra iniciar a extração do café. E quanto que é o certo colocar de água? Assim, pra pó? Pra pó. Vamos usar uma proporção, então, caseira. Uma colher de sopa tem, em média, de 8 a 10 gramas de pó moído. Certo. Então, isso vai da sua receita. Vamos supor que você vai fazer 500 ml. Uma receita boa. Se você vai fazer 500 ml, você coloca 30 gramas de pó. Agora, vamos ao próximo passo. Na prensa. Não é isso? A prensa francesa, ela chama a prensa francesa, mas na realidade ela é um método italiano. Não é? A diferença entre essa e o método anterior é que é um método por infusão. Então você deixa o café de molho. Aquele lá você passa o café. Tá, pra eu entender. Qual a diferença do sabor desse que foi moído, vai nascer na prensa, e esse que você coou? A diferença é que esse método, ele vai ter um pouquinho mais de amargor. Além de que vai ter um pozinho no fundo, que a gente chama de micropó. Então, quem gosta de café mais forte, gosta mais da prensa. Mais da prensa. Esse tava bom. Vamos lá. Já deu pra moer direitinho? Já deu pra moer direitinho. Aí, moído o pó, qual a diferença? Esse aqui a gente vai moer mais grosso, sempre. Tá. Porque senão fica muito amargo. E como saber quanto tempo ficar moendo aí? Na realidade, o moedor tem um ajuste, né? Ah, então tá. Agora, se você não tem um moedor, pode usar o pó normal. A única diferença é que você vai ter que deixar menos tempo de molho. Eu vou te perguntar uma coisa, que lá em casa, a minha mãe não tinha moedor, né? Agora que eu tô ficando expert em café. Depois do café com o selinho da Felice, feliz da vida, eu tô ficando expert. Na minha mãe falou assim, dá pra moer o grão? Ó, responde pros leigos, hein, Nicole? No liquidificador? Dá. Ah. Ó. Dona Cleusa, dá. Mentira. Dá pra moer. Não é aquela moagem ideal, mas dá sim pra quem não tem. Quiser comprar em grão e moer, pode. É só saber o tempo de bater. É só fazer o dum, dum, dum. Devagarzinho, senão queima, né? Sim. Não, senão dá. Essa dica da Brás foi top. Fala aí. O ideal é comprar, né? O charme é comprar o moedor. É comprar o moedor. E já temos pra vender? Já. Aqui? Na nossa página? Tá lá no site. Aí, como é que funciona esse? Você vai fazer o mesmo esquema do anterior. Tá. Vai só molhar um pouquinho. Novamente jogar a aguinha devagar. Em círculo. Em círculo. E aí você deixa por 30 segundos de molho. Depois que você terminar de colocar a água, você vai deixar ele de molho por um certo tempo. E aí você tem que marcar esse certo tempo. Eu indico 4 minutos. Mais varinha de café pra café. Tá. Vai do seu gosto. Se você gosta de um café mais forte, deixa mais tempo. Se gosta de menos forte, deixa menos tempo. Ó, gente. Mas a Felite também tem a opção do drip, tá? Que coa na hora, que você coloca na xícara. Se você estiver com pressa, tá com pressa de sair de casa, não dá tempo de fazer esse ritual todo, que é muito bacana você receber uma visita e fazer dessa maneira. Tem o drip, tem a cápsula, que tá aqui a cápsula. Né? Tem pra todo gosto e preferência. Vamos lá. Deixou um tempo em infusão. Aí, como eu falei, eu indico 4 minutos. Pode deixar menos tempo. Tá bom. Como essa moagem que eu utilizei é um pouquinho mais fina, a gente pode fazer antes, certo? Certo. Então você quer abaixar o êmbolo? Quero. Ah, tá. Porque agora o pó fica todo lá embaixo. Fica todo lá embaixo, retido lá embaixo. E aí você passou o seu café. Gente, seguinte... Virei barista. Renata Braz agora é barista. E agora? Agora você já pode degustar o seu café. Já? Já. Então bora. Então... Coloca nessa pequenininha mesmo aqui. Nessa pequenininha aqui. Tá vendo que ele tem uma espuminha aqui? Sim. Essa é a diferença de extração. Naquele outro você não tem espuminha. Ah, lá não tem espuminha, aqui tem espuminha. Tipo a cerveja, que tem colarinho e não tem. Isso. Tá bom, então eu não vou dormir essa noite, meu Deus. Eu vou ficar perturbando o Marcelo e o Fabrício a noite toda. Esse café é um pouquinho mais encorpado que a gente ama. Tá. Eu senti a diferença. Sentiu de grande. Pro meu gosto... Não sei, eu tô ficando... Eu tô gostando do negócio. Tá gostando? Eu acho que eu prefiro o outro. Mas não sei, vamos tomar mais. O outro é um pouquinho mais suave, tem mais acidez. Muito legal. Ó, então... É essa dica que a gente tem que dar. Não é pra fazer café de qualquer jeito, entendeu? Café é um ritual. É tão chique, tão glamuroso quanto tomar um bom vinho, apreciar um bom vinho. Marcelo, ficou a dica. Um beijo pra você, um selinho pra você, meu gracinha. Eu tô feliz da vida. Valeu. Obrigada, Nicole. Eu que agradeço. Valeu. Maravilha. Aí foi a dica da Renata Braz. Vou te dar o kit aqui da Felice. Maravilha, obrigado. Pra você preparar em casa. Rancho feliz, né? Rancho feliz. Kit completo. Kit completo. Maravilha. Temos também cápsula, que eu tenho em casa, e temos pó também. Maravilha. Não faço também, não. Essa cápsula é com esse sachê aqui também, já. É o drip, né? Drip, né? Vou colocar aqui, tá? Tá, fica à vontade. Obrigado. E aí você vai fazer em casa. Você que faz o café pra sua esposa, ela que faz pra você. Eu faço café pra todo mundo. Eu faço café o dia inteiro. Eu adoro café. Maravilha. Porque você tá com um projeto com a sua esposa agora, né? Abrimos um beauty spa. Que chique, hein? Fala um pouquinho dele. Pois é. É um projeto que a gente ficou oito anos fazendo pesquisas pra saber o que a gente gostaria. Minha mulher é uma advogada internacional, assim, pra mim. É a melhor advogada que existe. É sério mesmo. Mas ela meio que cansou. E como é bom a gente ter orgulho da parceira, do parceiro, no caso, com você. A gente faz uma dupla bem interessante, assim, né? Então, como eu conheço muita gente do mercado, a gente fez uma união boa. E a gente resolveu abrir a fresca, beauty spa, que era uma proposta de fazer um salão de beleza diferenciado. Como se acabar com essa coisa. Porque a gente fez as pesquisas, a tendência pro salão de beleza no futuro é acabar com essa coisa de muito barulho, é uma coisa mais espaçada. Por exemplo, lá na parte de baixo... Acabar com as fofocas, né? Fofocas, barulhos. Mas é engraçado o que a gente fez. Por exemplo, a parte de baixo, a gente poderia colocar 25 pontos de cabelo. A gente fez 12. É, certo. Já com distanciamento. Você já tava... É. E aí, nós fizemos... E aí, tem uma cozinha, que é um petit bistrô, que permeia. E tem a parte de cima, que tem massagens, micropigmentação, unhas, enfim. É um salão completo. Você passa um dia lá, assim. Passa um dia, como se estivesse de férias em um hotel. Lá no Jardins, na Rua Bela Sintra. E tem o Espaço do Homem, também. Tem o Espaço do Homem, tem o Spa da Barba, também. Ah, que bacana. É, que tá aí na moda, né? E aí, a gente faz a barba, a gente entra lá, faz massagem. É aquela toalha quente. Aí vem, faz a massagem em cima, é sensacional. Quero ir lá conhecer. Tá convidadíssimo. Vamos embora, vamos embora. Adoro essas coisas. Frescute. Frescute Spa, na Rua Bela Sintra, 1693. E tá muito legal. Na verdade, a gente fez toda uma reforma nessa casa que a gente começou o nosso trabalho. E quando a gente ia inaugurar em março, foi quando veio a pandemia. Puxa. E se você topar, bom, nós vamos lá já frequentar. Se você topar, levamos a Renata pra fazer o Dicas da Brasa lá. Porque ela tá impossível, Renata. Tá impossível. Vai ser demais, porque tem tudo a ver com o que ela tá fazendo. É verdade, é verdade. E ela vai poder mostrar o nosso trabalho lá. E o pessoal vai entender o que a gente tá fazendo lá, que é diferente. Maravilha. Eu aprendi a gostar de massagem com a minha mãe. Porque eu fazia spinning, né? A gente fazia na forma. E foi o spinning que me levou pra academia, sabe? Porque eu não tinha muita paciência com esteira. Hoje eu sou viciado na esteirinha. Eu também. É. Eu também. E ia fazer spinning duas vezes até por dia. Adorava aquela música, né? Porque a música dá aquela empolgação. E aí eu ficava morrendo em dor na perna. E aí minha mãe um dia me levou, porque ela frequentava uma clínica de massagem aqui. Ah, viciei agora. É, a gente tem todos os tipos de massagem. É, é. Todos os tipos de massagem. Tem relaxante. Relaxante. Relaxante pra atleta. Se você quiser também pra... Drenagem. Tem limpeza de pele. Tem tudo. Que bacana. Então é uma massagista maravilhosa lá. Renata tem que ir lá, eu vou mostrar pra todo mundo. Legal. Só vai entender. As 100 de manhã eu já saio de tarde. Exatamente. E temos também uma cozinha que a chefe é formada na França. Bacana. Então tem comidas assim também veganas, tem pratos. De repente, se você tá lá, tem uma banoffee, que é aquele bolo gostoso de banana com dor de leite. Faz na hora pra pessoa levar. Ai, ai. Fabrício, estamos fritos. Eu quero falar também que eu estou vestindo uma camiseta muito confortável. Bonita, né? Bonita. Você veste e pá. Vestiu. Perfeito, vestiu. Ricardo Almeida, nosso parceiro aqui, sempre presente, nos prestigiando e sempre trazendo conforto aqui para o apresentador. É isso aí. E também quero falar outro parceiro nosso maravilhoso, a Luxe Color. Luxe Color. Que tintas de qualidade, tintas perfumadas. Tenho muito orgulho, muita honra de falar da Luxe Color também. Tava falando lá no Felice, que nós estivemos lá o mês passado, fizemos entrevistas. Foi maravilhoso. E a Lídia Saegue, tu conhece a Lídia Saegue, é da Casa Leão. Depois, imagina que é. E a Lídia fez um colarzinho Vida, que minha mãe usou, não tirou mais. Sim, sim, claro. E ficou um símbolo dela. E a Lídia fez... A Lídia é fantástica, não tenho palavras para falar da Lídia. Ela fez uma pulseirinha com um grão de café de ouro para dar de presente para o Wagner, que é o proprietário do Café Felice. E era aniversário dele. Ah, ele pôs no pulso. Já ganhou, então. Já ganhou, já está usando. Maravilha. E o grãozinho de ouro. E o grãozinho de ouro. Deve ser lindo. Então, eu fico muito feliz dos nossos parceiros serem pessoas bacanas, sabe? A Luxcolor são as meninas lá que a gente brinca, as meninas da Luxcolor, que tocam aquilo com empenho, sabe? Então, Café Felice, a Lídia Saegue, o Ricardo Avento. Eu lembro, acho que fez a primeira tinta sem cheiro também, ou com cheiro diferente. É, ela é cheirosinha e tal, não sei o que, tem os perfumados. Exatamente, é. Bem positivo isso. Mas você é uma pessoa positiva, você vai atrair coisas positivas. Ah, se Deus quiser. Por isso que eu estou aqui. Com certeza. Não, e eu fiquei tão contente quando eu recebi a sua mensagem no Insta, né? Que o Instagram é maravilhoso, porque o Nil, né? O Nil, todo mundo. Antigamente, né? A gente falava assim, nossa, por onde andará fulano? Nunca mais vira. Mas é o que eu te contei no começo aqui. Quando eu vi, eu estava vendo a série, que eu vi o teu personagem. Porra, Marcelo, quanto tempo que eu não a vi, né? A gente nunca mais falou, a gente sempre estava conversando. Não, e o Caio Orovegues é um querido que fez o meu personagem. Conheci ele pessoalmente, um ator talentosíssimo. Eu discordei muito do roteiro, entendeu? Marcelo, para você, eu acho que deve ser realmente, porque assim, eu, Alexandre, vendo, eu gosto, mas eu não vivencio. E você, é a tua história, né? É, sim. Deve ser, eu imagino. Eu imagino. Mas enfim. Mas enfim, aí, o que a gente estava falando? Esqueci. Que o Instagram que você viu, você viu a sério. Aí eu vi a sério, já mandei uma energia boa para você. Aí eu falei, bom, um dia 25. Aí eu abro a foto, vejo a Renata e falei, vou mandar uma mensagem. E aqui, fizemos esse programa delicioso, esse bate-papo modesto meu, né? Mas eu achei bárbaro, espero que vocês gostem também. Não é? Já deu? Já deu. Não, não, não é possível. Já deu, você acredita? Ah, puxa vida, que delícia. Bom, se Deus quiser, eu vou estar aqui voltando para falar do meu espetáculo que vai estar estreado. Sim, com certeza. E também desse meu projeto audiovisual que eu estou fazendo nos Estados Unidos, da história de um brasileiro que ficou preso lá. Eu não posso falar agora, mas se Deus quiser, eu venho contar para você aqui também. Tá, Joaquim. Tá jóia? Nada. Alegria. Muito feliz de te receber, de encontrar. Muito bom te reencontrar aqui de novo. Bom demais. E vamos lá no spa. E eu vou te dar agora o selinho da Eve. O selinho da Eve. É, esse é o cartãozinho do programa. Obrigado, cara. Você vai ganhar o selinho. Deixa eu dar um beijo, deixa eu dar um selinho nela antes. Que graça. Posso colocar aqui? Pode colocar. E esse outro aqui você cola no cartãozinho. Meu coração. Beleza. Maravilha. Obrigado, viu? Deixa eu ver aqui, ó. Aqui? Isso. Café com selinho. Com o nosso querido Alexandre Barros. Hoje encerramos por aqui. Obrigado. Semana que vem estaremos juntinhos aqui de novo com mais um Café com Selinho. Obrigado, Ale. Valeu. Obrigado, Marcelo. Valeu. Ótimo. E aí, o trước. Beijo. E aí, o segundo. E aí, o segundo. E aí, o segundo.